Sem palavras! Já foi vários! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Penspode! Mais uma edição de final! Dessa vez vai ser diferente! E para não ficar assistindo as perguntas de sempre, o que a gente vai fazer, a gente não pode revelar muitas coisas, a gente não pode ficar falando sobre estratégias, e o Penspode tem perguntas diferentes. Então, a primeira pergunta, o que você sentiu quando você veio aqui, e viu aquela fantasia incrível com os fãs, e o quão feliz que você estava indo para a final, você estava esperando isso? Eu quero ouvir a Cudi a resposta primeiro! Ok, Cudi, o que você estava esperando? Os fãs? A festa? Tá bom! Tá bom? Você gostou? Não está esperando tanto de gente, você está doido! O cara segue com o mais, está bem errando e jogando... Eu já tento fugir! É muito bom! Pera! A pergunta para o Kaká, o que você acha sobre o Bukong? Você acha que ele é viável? Com o comparativo? Porque as pessoas só jogam via e listening. Bukong também é um ótimo timefighter! Ah, acho que é um pick legal! Acho que... Ah, o game dele é... Igual sempre, né? Um pouquinho abaixo, o game dele é muito forte, mas acho que dá pra jogar assim! Ok, então vocês têm um trabalho! Há toda essa coisa de trocação de lães... E eu não vou perguntar se vocês vão fazer isso ou não! A pergunta seria... Você pode explicar para os fãs como funciona? Por que funciona? Por que as fãs estão fazendo isso? Eu não sei! Eu sou fã, mano! Eu sou fã, mano! Eu sou fãs fãs! Eu sou fãs fãs! Ah, realmente? Sim! Basicamente, a meta estava todo sobre Varus, Kalista, Rumble, Ashe... Esse tipo de coisa! É impossível jogar lães contra Varus, Ashe... Então, o que eles fizeram foi pegar uma escalação e swap! Mesmo que nós temos menos de eles, nós todos os escalação! Então, vamos tentar fazer isso assim! É por isso que começou, mas agora há muitas razões! Às vezes é por causa da top pick! As pessoas estão perguntando o que aconteceu contra o D-Vocate quando eles swaparam! O que aconteceu? Por que foi tão forte? Foi por causa do nosso desplazio? Foi por causa do nosso desplazio? Foi por causa do nosso desplazio? Nós não esperávamos isso? Porque... Eu não sabia o que eles swaparam! Eu acho que era o que o maior temiço! Não foi surpresa! Porque eu era um dos que menos entendia sobre swap, assim... Onde eu deveria estar, as situações, porque... A gente sabia, né? Era bem óptimo, bem claro, assim... E eu deveria estar pronto só na Torre do Torque, Eu acho que depois da série, né? A gente me fez procurar bastante boa de aprender sobre swap. Mas... Com certeza bota a culpa foi em cima de mim, esse loopord de seleção. Porque eles tinham tap, e não podiam deixar de ruim. Em 2015, eu me lembro, foi um pouco diferente, Porque o top laner poderia jungular com o jungler, E eles compartilharam experiência com os cams. Ok, mas a sua opinião sobre isso... Você não gosta de swap lane, certo? Ou você acha que é divertido para o jogo? É... É difícil ou não, hein? Ah, pra Dianco é, mano... Pra Dianco é, mano! Pra Dianco é bom! Ah, você percebe? Pra Dianco é bom! A Dianco é meio que fica forte, E Dianco é meio que não tem muita variável pra fazer, Porque, tipo... Você sabe sempre onde o outro Dianco tá, né? Porque... Sim! Aqui tem o mapa despegado, né? Então, tipo, não tem muito... Top fica muito triste. Top fica triste, Jamba também. Mídia não acontece nada, mas Iker fica feliz. E aí, o que você acha, Kuri, sobre sua fã ou não fã? Não fã. Sim, eu concordo. É realmente ameaçado. To V2 é melhor. Ok, quais são os seus amigos favoritos anime ou TV shows? Série Bíblia e os Animes e News Lair. Biki Bíblia, Breaking Bad e... Biki Bíblia? Biki Bíblia. A Biki Bíblia é 100%. Mano, tem que ser Breaking Bad. Eu já recomendei ele agora e nunca assisti. É da hora também. Você não gosta? Não, eu gosto. Mas quando eu assisti, tava lançando semanal. E tinha alguns episódios que eram muito lentos. Então você ficava muito do hype e aí... Ah, puta. Foi que eu nunca senti preguiça de assistir. Não, e o filtro amarelo, quando eles estão no deserto, me incomodava muito. Exato. É, eu fico preguiça de assistir esse banco muito antigo assim. O meu Piki Binders. E eu gosto muito de House of the Giant também. Mas você assiste o Game of the World, né? Me anime o quê? Naruto, né? Eu acho que eu também nunca assisti, mano. É a Taiko Taika que eu achei. Eu acho que a Taiko Taika é muito bom efeito da história. Mas eu não terminei. Talvez sua opinião é um monte. Eu não assisti, eu não vou ver. É, mas tipo... As três minhas pra gente Taiko Taika é de boa pra primo, então. Pô, eu não assisto porque os caras falam que no final é podre e fica você. Ah, mas é até debatível. Tem uma galera que não gostou. Mas eu achei bom. Não sei também não, mano. O que é você, Weiser? Favorite anime e favorite TV show? Favorite TV show, com certeza Breaking Bad. Ok. Ah, nice, Weiser. Yeah! Let's see how you mentioned. What is it? 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 Favorite TV show, favorite anime? What is it? You don't watch TV show? Never. Drake Josh. I got it. 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 Were you guys expecting to play against people here? Or were you expecting Red? Nossa, nunca, tá aí. Putra aqui. É, not a question. Eu não esperava nunca ver eu tô aqui, Gil. Eu falei. Nunca é forte, eu falei, mano. Eu não esperava. Eu falei que era 64, não mentira. Falou que era mais. Não, não. Falou que era 80 a 20. Eu era uma defessão da que a gente falei, mano. A Red não tá pra isso não, não sei se eu tô. E aí eu falei, mano, uns 80 a 20. Eu falei antes, você sabe. Eu falei antes, você sabe. 60 a 40 pra mim. É, era. Mas eu esperava que a Red ganha também. Confesso. Me too. Eu vou te pedir... Tinha, tinha uma pessoa... Você está esperando me jogar contra Kid? Ou você acha que o Red vai ganhar? Red. Eu acho que tem uma pessoa aqui que compartilha muito com Kid, mas eu não sei quem. Ah, Kuri, as pessoas gostam de saber como você está no Brasil, porque não é sua primeira vez aqui, e essa vez você parece muito feliz. As pessoas acham que você goste do Brasil mais, mais confortável. Não, não. Você é um bom actor? Não. Você gosta dele? Eu gosto dele. Ele é bom. Você gosta dele? Não, não. Que cara bom. Então, Titã, como você tenta passar sua confiança na final para seus parceiros? Ah, eu tenho que passar o máximo de confiança, porque eu acho que pode ser diferente, tá ligado? Vai ser diferente. Tipo, o nível de tensão também, o quanto de foco você coloca em cima da partida dela, que você vai estar perdendo alguma coisa também, né? Totalmente diferente. Dinkero, o que mudou de uma semana para a outra, onde você foi muito criticado e agora você jogou muito bem? Ahn... Ahn... Cara, o que mudou? O que mudou? Não é merda, merda. Cara, não... Da minha parte não mudou muito, assim, eu não... Não me esforcei mais, eu foquei mais, então já tava focado. Acho que... Mudou minhas acidentes na série contra a Aldi. Foi um dia ruim? Ahn... Eu acho que... Eu não acho que eu ganhei tão próximo contra a Aldi, pra ser sincero. Acho que alguns momentos, talvez o jogo de azir, por exemplo, poderia ter jogado muito melhor, poderia ter feito a diferença. Acho que cara, teve uma fight trollzinha também. Ahn... Acho que só o jogo de azir. É, mas tipo, mano, nesse jogo da Karma, tipo, beleza, eu joguei mal, mas a gente tava perdendo todas as fights antes daquilo. Eu não imaginei que a gente ia ganhar aquela fight, entendeu? Eu tava preocupado com uma situação que poderia ter sido importante, tá ligado? Então, tipo... Óbvio que não foi a decisão certa no momento, mas eu queria dizer, tipo... O jogo tava esquisito já, tá ligado? Então a gente já tava sentindo... Dentro do jogo a gente tava sentindo que não tava bom mais, tá ligado? Não era legal o jeito que a gente tava jogando. Então acho que eu acabei de me perder nesse momento. Mas diferente do jogo de azir, por exemplo, o jogo de azir juntava na nossa mão. Acho que se eu tivesse uma fight clean ali naquele Drake, por exemplo, acho que a gente poderia ter ganhado o jogo. Então... Mas enfim... Não acho que eu fiz nada de diferente, mano. Acho que talvez o dia da love eu morri tão bem só, né? E o love e os doleia. Tem algum impacto que você acha na minha play? Tem impacto de que, tipo, você pode jogar dando mais a cara e você é mais difícil de punir. Só que ao mesmo tempo você tem impacto de ter mais responsabilidade, porque o azir DPS, querendo ou não, você só precisa bater, né? O azir tank, se você não procurar play, não procurar... O índole de entrar e fazer alguma coisa, você não tem tanto impacto assim no jogo. Então tem os dois lados. É um pouco mais fácil por um lado, mas um pouco mais difícil por outro. Então não acho que teve tanto impacto da build. Acho que foi mais o meu mindset, o jeito que eu tava pensando o mesmo diazinho. O que foi que fez a large dance. O que foi que fez? Ok, só uma pergunta mais. E a última pergunta é... O que é a leitura principal que vocês aprendem do último Best of Five against Laud que vocês vão levar para essa final? Você acha muito bem, mano? Sim. Contestar mais essa parada quando estiver forte e jogar como se estivesse ganhando. Porque a gente tava seis... Você já tava, né? Seis cara à frente e parece que a gente tava dois, tá ligado? Pai... Pra mim... Se eu puder responder por você, a minha resposta seria... Eu acho que vocês viram que vocês... Não tem nenhum impeditivo. Nada impede de ganhar o Ergain, né? Tipo... Os caras não tomam menos dano ou dão mais dano. É só um outro time. Que pune mais, então... Eu acho que o principal é estar esperto pra adaptar com o que eles fazem, tá ligado? Porque eles são um time que gosta de olhar a janela bastante. Gosta de... Jogar muito no mínimo detalhe ali. Se eles vêem alguém fazendo alguma coisa, eles já... Às vezes eles já guivaram o Drake, por exemplo. Se eles vêem que você se movimentou de uma forma, eles decidem em olhar. Então você tem que estar sempre esperto pra se adaptar junto com eles também. Porque eles são um time que gosta de fazer bastante isso. E muitas vezes eles podem ser muito punidos por isso. Então... Se estiver esperto pra... Mano... Jogar também com bastante atenção. Eu acho que eles são um time que tem bastante atenção nas situações assim. Então eu acho que a gente tem que estar... Pronto também pra peitar eles nesses momentos. Que eu acho que vai ser... Onde vai ser decidido mais. Não cair numa mesmice, né? Ficar pensando o que a gente vai fazer. O que eles vão fazer. Exatamente, exatamente. Para adaptar rápido. Porque eles são um time que gosta de fazer bastante coisa, então... Você tem que ficar sempre esperto, mano. Tem que ser sempre esperto. Porque eles procuram janela e eles punem bastante erros também. Mas eles também são muito punidos. Quando eles não merecem eles fazem algumas coisas. Então acho que a gente tem que estar bastante pronto pra esses momentos principalmente. Tchau. 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 Tchau.